Na reportagem de hoje, a saúde do nosso município. Como atuam os hospitais? Onde estão os problemas e os avanços? Uma saúde que atende mais do que a sua capacidade, o que gera um problema conhecido, o caos, nos serviços dos hospitais. Mais de seis municípios circunvizinhos buscam atendimento no EDA. O hospital recebeu do SUS o valor de R$ 451.470,17. A explicação para os casos de atendimentos onde geram tumultos e caos no hospital vem de outro fato. Com todos os recursos que são investidos aqui no Hospital de Seu, fica difícil manter a demanda com um atendimento que não é apenas regionalizado para Parnaíba, mas sim para toda a região norte e parte do Maranhão. Mas os avanços na saúde do município podem ser vistas em centros odontológicos como esse. O CEL atende os casos do complexo ao simples, o investimento que fez a diferença. E não para por aí. Parnaíba conta com grandes clínicas de diagnóstico, hospitais infantis e o melhor, todas atendem pelo SUS. O pronto-socorro municipal e o SAMU estão há cinco anos em Parnaíba. Todos os dias são realizados atendimentos com um aparato de tecnologia de ponta. A coordenadora geral de urgência e emergência de Parnaíba destaca a função que o anexo pronto-socorro e SAMU oferecem para a cidade. Há aproximadamente quatro meses o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que são as viaturas, ele incorporou o pronto-socorro municipal à equipe. Nós transformamos em um complexo só, com uma base de estabilização. E com isso a gente cresceu no intuito de atender melhor a população no que diz respeito à parte de urgência e emergência, completando toda a escala médica e trabalhando com profissionais capacitados e treinados na urgência e emergência. Então nós funcionamos 24 horas, tanto o complexo da base de estabilização, que é o pronto-socorro municipal, como as viaturas do SAMU, que a gente atende através do 192. E para melhorar mais ainda, já existem projetos que, quando forem aprovados, facilitarão mais a vida dos pacientes. E está tramitando pelo Serviço de Licitação, da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Saúde, algumas reformas que foram solicitadas e sugeridas por mim, para que a gente tenha uma sala de parada, para que a gente tenha uma sala de estabilização. Então, assim, esses recursos ainda vão chegar a ponto de a gente atender com muito mais qualidade e muito mais entusiasmo à população, prestando todo o serviço que compete a nós, sem deixar nada a desejar. A descentralização da saúde no Piauí já começou. Com campanhas e maiores investimentos, Parnaíba continua avançando para se tornar um dia um polo de saúde modelo do Estado. E mesmo com todos os problemas que já conhecemos, é hora de reconhecer o quanto nós já avançamos. Na nossa reportagem especial, um voto de aplauso aos nossos profissionais da saúde.